Nesse vídeo eu vou te ensinar como chegar até o centro de São Paulo, saindo aqui do aeroporto de Guarulhos e vice-versa, né? Como vir de lá pra cá também. Você paga só R$4,40, você vai utilizar o trem na estação aqui, aeroporto Guarulhos, aqui, fica ao lado aqui do aeroporto e você nem precisa vir a pé, tem um ônibus gratuito ali atrás, ó, que traz a gente aqui na porta da estação. E aí você não precisa ter o cartão, o cartão aqui pra você entrar no metrô, no trem aqui, você pode pagar em dinheiro. Se você quiser, não tem problema. Agora é só pegar o trem e pronto. Porque se você for de Uber, alguma coisa assim, você vai pagar uma fortuna, né? Porque esse aeroporto aqui, o de Guarulhos, fica muito longe. O aeroporto de Guarulhos fica no final da cidade de Guarulhos, então você vai pagar mais de R$100 pra chegar no centro de São Paulo. Então é muito dinheiro, né? Você pode pagar R$4,40 e o metrô e o trem aqui não é cheio. Só se você pegar em horário de pico, mas esse aqui não é cheio nunca. Aqui é a última estação, então ele vai estar sempre vazio nessa estação, então você consegue ir sentado sempre. Pagou R$4,40, subiu aqui, chegou. Pagou R$4,40, subiu aqui. Trem novinho. Em poucos minutos eu vou estar ali na zona leste de São Paulo. Porque aqui, como eu falei, é a zona norte do município de Guarulhos. Esse trem vai cruzar Guarulhos inteiro e vai... A próxima estação dele é na zona leste de São Paulo. E ali já conecta com o metrô, com os ônibus da cidade de São Paulo e o centro. É questão de minutos. A linha do trem da CPTM chama linha 13 Jade, que é uma linha que foi criada especificamente para o aeroporto de Guarulhos. E ela só tem três estações. A estação, aeroporto de Guarulhos. A estação Guarulhos-Secap, na região central ali de Guarulhos. E essa aqui que é Engenheiro Goulart, que já é na cidade de São Paulo. São só essas três estações. Então não é lotado, pode vir tranquilo. Mesmo que se você estiver com malas. Aqui ó, essa linha 13 Jade aqui. Eu peguei lá no aeroporto de Guarulhos. A próxima estação foi Guarulhos-Secap. E desceu todinha até chegar aqui na cidade de São Paulo. Eu estou aqui agora, no Engenheiro Goulart. E aqui faz integração com outra linha de trem da CPTM, né? Que é a linha 12. Então eu pego ela aqui, sentido centro de São Paulo. Aí eu vou parar lá no Tatuapé e no Braz. Que já é região central. E aí já estou no centro. E aí, no Braz eu conecto com o metrô. No Braz tem metrô. E por aí vai. Parece complicado, porque existem muitas estações, né? Mas não é complicado. É super simples sim. Porque você não vai para todos esses lugares. Você vai para um lugar só, né? Então quando você descobre para o lugar que você vai. Você vê qual que é a estação e simplesmente vai. E dá tudo certo. Aí ó, hoje é uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Não está cheio. Está vendo? Então aqui não é cheio não. Na hora nenhuma isso aqui é lotadíssimo não. Pronto. Aqui agora eu já estou indo para o Braz. Região central e lá eu já pego o metrô e pronto. Aqui ó, já estou na estação de metrô que chama Tatuapé. Aqui também tem a estação do trem da CPTM, né? E do metrô. O metrô é porque é submerso, né? E o trem é sempre em cima da superfície. Existe a possibilidade de você ir para o aeroporto saindo da estação da luz. Chama Expresso Aeroporto. É uma linha que criaram que funciona das 5 da manhã até meia-noite. Porém só sai de hora em hora. E sai lá do centro da estação de metrô, estação da luz. E demora mais ou menos uns 35 minutos para você chegar lá do centro, né? De São Paulo, até o aeroporto de Guarulhos. E olha que é longe pra caramba. Tem a vantagem que não pega trânsito. Então, compensa. Mas se você não estiver na estação da luz, não estiver no centro, ou não quiser esperar isso de hora em hora, você faz como eu fiz aqui. Você vai até a estação Engenheiro Goulart, de trem. E aí lá você pega, lá inicia, né? A linha 13 Jade, que é a linha do aeroporto. Lá você pega o sentido do aeroporto de Guarulhos e chega lá. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra você. Aí eu desci aqui na estação Tatuapé, aqui já é cheio. Por quê? Porque aqui é a integração do trem com o metrô e é horário de pico agora. Então essa aqui especificamente é cheio. Essa estação. Pessoal voltando pra casa agora do trabalho. Ele tá lotado aqui, ó. Esse é o horário, né? E é especificamente esse trem. Mas eu não peguei trem lotado até agora, porque eu não entrei, não embarquei nesse. Esse aí tá indo pra mais... Mais à frente na Zona Leste. Do lado de fora, ó. Aqui no Tatuapé tem dois shoppings que são interligados aqui com o metrô. Do lado de cá e do outro lado o shopping. Pronto, agora tô no metrô. Feliz da vida eu vou. Sentido Palmeiras, Barra Funda. Centro, Alapazé. Tudo que você vai, pagando R$4,40, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aí, gente, no canal. Se você não é inscrito, deixa seu like se gostou. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Até o próximo vídeo. Sentido Centro, nesse horário aí, ó. Não é lotadão. Porque o pessoal tá voltando pra casa. Tchau. 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 Tchau.